Oi, como vai você? Bom, a palavra deste vídeo, creio eu, não consegui achar, nem pesquisar, não consegui saber de onde veio, da sua origem, a origem dessa palavra. Mas a palavra é farte, não é infarte, é farte, pelo jeito que se pronuncia, acredito que seja de Portugal, europeu, mas me comentem, um bolo, segundo o site, distio.com.br, um bolo de açúcar com amêndoas revestido de uma camada de farinha, e também a designação de vários bolos que contém creme, então, isso que é farte. Tem essas duas designações. Bom, se você conhece esse farte, comente, e obrigado por assistir até o final. Deixe seu joinha, por favor, e se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva. Tchau!